Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal... Depois de ir com Ruth até o Pantanal para cumprir com o desejo de vingança da mãe da garota, Lúcio fica cara a cara com Maria Marroa na beira de um rio e resolve dar um fim na mulher de Gil ali mesmo, para acabar de vez com essa história. Apontando uma arma para a mãe de Juma, o Jagunça é surpreendido com a reação da mulher, que resolve virar uma onça e partir para cima dele na intenção de sobreviver ao ataque do comparsa de Muda. Muito furiosa, Maria Marroa coloca para fora todo o seu instinto animal e trava uma luta pela sua vida com Lúcio na beira do rio. Como um animal selvagem, a mulher resiste ao máximo que pode. Mas mesmo deixando o homem completamente ferido, Maria acaba levando um tiro e não sobrevive ao ataque do Jagunço. Fugindo do local, Lúcio é encontrado por Tadeu e por Tibério, que em meio a uma caminhada pela fazenda, avista um homem muito ferido já quase sem vida. Suspirando, o matador ainda chega a revelar. Foi uma onça, uma onça pintada. Quase acabou comigo. Ela era enorme. Pulou em cima de mim. Assustados com o relato, os dois peões resolvem então levar Lúcio até a sede da fazenda de Zé Leôncio para receber os primeiros socorros. Já no local, enquanto recebe os cuidados de Filó, o homem resolve contar para todos a história sobre o que aconteceu. Ainda muito assustado, ele revela. Era a onça, seu Zé Leôncio. Ela me atacou de sopetão. Desconfiado da história, Tadeu questiona o que o Jagunço estava fazendo próximo da casa de Maria Marroa. E mentindo, ele responde. Eu estava pescando, mas de repente ela pulou nas minhas costas e me pegou de surpresa. Também desconfiada, Filó pergunta. Era a onça ou era a mulher? Mas o homem vai insistir na sua história de que era uma onça pintada que o atacou. Em seguida, a esposa de Zé Leôncio vai pedir que os peões deixem o convidado descansar para se recuperar. E já a sóis, Tibério e Tadeu vão conversar. E os dois vão confessar estarem bastante desconfiados da história contada por Lúcio. No Rio de Janeiro, Juventino terá encontrado algumas cartas de Zé Leôncio no quarto de Irma. Notando o incômodo do rapaz por nunca ter tido seu pai presente ao longo de sua vida, a irmã de Madeleine vai incentivar o sobrinho a escrever uma carta para o peão. Afirmando ter medo do contato com o pai, Jove avisa. Pois é, mas como será que ele me receberia? Muita empolgada, Irma então responde. Se eu bem conheço seu pai, com muita alegria. Seguindo os conselhos da tia, Jove então escreve uma carta para Zé Leôncio, na intenção de se aproximar de seu pai. Pouco tempo depois, Madeleine vai procurar por seu filho. E notando que o rapaz não está em casa, a loira acaba revirando as coisas de Jove. Ao ver alguns jascões da carta que seu filho escreveu para o pai, a filha de Mariana vai ficar completamente revoltada. e vai sair correndo ao encontro de sua mãe para mostrar o que descobriu. Completamente furiosa, ela vai dizer. Como é que ele descobriu? Isso só pode ter sido coisa da Irma. Defendendo a sua outra filha, Mariana vai responder. Não tire conclusões apressadas, Madeleine. Uma mentira dessas não podia durar a vida inteira. E no fundo, você sabia disso. Revoltada, Madeleine vai afirmar que pretende descobrir se a sua irmã está influenciando o filho a se encontrar com o Zé Leôncio. Mas antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários. Que nota você dá para o novo personagem de Jove, na segunda fase da novela? Você acha que o rapaz vai se dar bem com o Zé Leôncio, mesmo sem ter tido contato com o pai durante tantos anos? Aproveite para também me dizer nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Já de volta à sua tapera, Juma vai continuar lamentando a morte de Maria Marroá. Ao lado de Muda, a garota que ficou órfã vai dizer que sua mãe deve ter lutado com o homem que tirou a sua vida. Sentindo saudades, ela vai dizer. A mãe deve ter lutado com ele. Ela virava onça quando estava com raiva. O povo contava essas histórias. E agora eu acho que deveria ser verdade. Maria Marroá virava onça nas noites de lua cheia. Com o céu estrelado e lua cheia, Juma vai escutar o barulho de uma onça rondando a sua casa. Muito animada, ela vai achar que sua mãe voltou e vai dizer. É ela, Muda. É ela, a onça Maria Marroá. Parece até que ela estava me ouvindo. Já Ruth vai permanecer calada. E um pouco assustada com tamanha coincidência do que está acontecendo no Pantanal. Recuperado do ataque que sofreu da onça Maria Marroá, Lúcio vai até a casa de Juma procurar por Muda. Ao ver o seu comparsa aparecer no local, a moça vai ficar bastante apreensiva. E com medo de que Juma acabe descobrindo que eles estão juntos. Furiosa, Muda vai repreender Lúcio por aparecer na tapera. Mas o jagunço vai afirmar que foi até lá para terminar o serviço. E tirar também a vida da filha de Maria Marroá. Surpreendendo o homem, Muda afirma que ela mesma terminará o serviço e diz. Eu estou sozinha com ela. Estou ganhando a confiança dela. Eu mesma vou terminar o serviço. Incomodado por Ruth estar desfazendo o trato entre eles, Lúcio vai afirmar que foi ao local para cumprir o que foi combinado com a garota. E revoltado pela mudança de planos, o jagunço ameaça a moça para matar Juma. Surpresa com a atitude do seu comparsa, Ruth vai insistir em dizer que está ganhando a confiança da filha de Maria. E revela que está se fazendo de Muda para poder ficar perto da moça e cumprir com o seu objetivo de matar todos os integrantes da família. Pedindo que o homem suma do local, ela vai dizer. Agora pode ir embora. Vai, some daqui. Vai logo, antes que ela apareça. Mesmo contrariado, Lúcio vai embora da tapera seguindo as orientações de Ruth. Perto dali, em outra fazenda, Guta, a filha de Tenório, vai chegar voltando de uma temporada na cidade para morar no Pantanal com o seu pai. Logo de cara, a moça vai mostrar que por ter vivido longe da fazenda, o seu temperamento é completamente diferente das pessoas do local. Sem baixar a cabeça para ninguém, logo na chegada à casa de seu pai, Guta vai ter um embate com Alcides, um dos funcionários de confiança de Tenório. Já o pai da moça, um homem muito poderoso que negocia a compra e venda de terras na região, vai repreender Guta por destratar Alcides. Tenório pede para que a filha se comporte e que respeite os homens de sua fazenda. Mas mostrando que tem um gênio bem difícil de lidar, Guta vai enfrentar Tenório, sem demonstrar ter medo do homem poderoso que ele é. Perto dali, outro fazendeiro também receberá notícias de um filho distante. Acontece que Arya, o piloto de um dos aviões de Zé Leôncio, vai aparecer na fazenda, trazendo uma carta de seu filho, Joventino. Imaginando que o conteúdo seja muito importante e que o peão possa estar querendo notícias de Jove, o funcionário vai levar as cartas às pressas até o maior criador de gado do Pantanal. À noite, ainda na companhia de Muda, Juma vai continuar sofrendo pela perda de sua mãe. Muito inocente, a filha de Maria com Gil vai desabafar com sua nova amiga e vai contar um pouco do seu passado no Pantanal e sobre o seu nascimento dentro de uma canoa. Juma vai revelar que sua mãe quase a abandonou, mas que logo em seguida se arrependeu e cuidou dela com muito amor. Notando toda a tristeza da moça que ela mesma jurou de morte, Ruth vai ficar emocionada com o depoimento de Juma e vai fazer carinho em seu rosto tentando lhe consolar. Ao final do capítulo, enquanto caminha pela beira do rio esperando que Muda cumpra com a sua promessa e tire a vida de Juma, Lúcio será surpreendido com o aparecimento do velho do rio bem na sua frente. Como sempre muito misterioso, o homem que parece proteger o Pantanal se transforma mais uma vez em cobra e deixa o jagunço completamente apavorado. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E pra não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E aí A CIDADE NO BRASIL